Hã, 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 hã Tá todo mundo aí prestando atenção? Presta atenção aqui ó Levanta a mão e balança 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 E fala pro segurança na sua frente Ô segurança, me devolve ela tia do lança Ô segurança, me devolve ela tia do lança Eu que compro você que vá fora Como assim você não tem vergonha? Ô segurança, me devolve ela tia do lança Ô segurança, me devolve ela tia do lança Eu que compro você que vá fora Como assim você não tem vergonha? Eu que compro você que vá fora Como assim você não tem vergonha? Eu tava meio doido Tava de chavano do bolo E chega ele na rogança E chega ele na rogança Ei, segurança, me devolve a minha paranga Ei, segurança, me devolve a minha paranga Tu não tem isqueiro, passei de marihuana Tu não tem isqueiro, passei de marihuana Tu não tem isqueiro, passei de marihuana Tá todo mundo aí prestando atenção? Presta atenção aqui, ó Levanta a mão e balança 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 E fala pro segurança na sua frente Ô segurança, me devolve ela tia do lança Ô segurança, me devolve ela tia do lança Eu que compro você que vá fora Como assim você não tem vergonha? Eu que compro você que vá fora Como assim você não tem vergonha? Eu tava meio doido Tava de chavano do bolo E chega ele na rogança E chega ele na rogança Ei, segurança, me devolve a minha paranga Ei, segurança, me devolve a minha paranga Tu não tem isqueiro, passei de marihuana Ei, segurança, me devolve a minha paranga Tu não tem isqueiro, passei de marihuana Tu não tem isqueiro, passei de marihuana Tu não tem isqueiro, passei de marihuana Ah, 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 ah Altyazı M.K.